A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar o jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Onde está você E não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que me faz sofrer Que vontade de te ver Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que nunca está aqui Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou, vou Sem rumo, sem chegada Sem ter a hora marcada Só sei que vou, vou Se tô pra trás o que eu diria Teu amor brilha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Mas ao longo dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra confessar Que vai pra me escutar Que pare pra meu Deus Que possa me perder Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Tô precisando de alguém pra mim 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 Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor e ver que meu amor sabe me sofrer. Tô precisando de alguém pra conversar, que saiba me escutar, que mais cabe ouvir, que possa me entender. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor e ver que meu amor sabe me sofrer. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor e ver que meu amor sabe me escutar. Fico pensando em nós dois a noite inteira E choro depois de tanto medo de te perder E de algum dia me fazer sofrer Quero ouvir, vai! Tenho perdão, tenho perdão Você é o amigo, te amo demais Eu sou você, eu não sou capaz Por isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer com que eu esqueço Sei que tudo isso pode ser esperto Mas eu não tenho tempo para o primeiro Tenho medo Tenho medo De te perder Dia ao dia Me faz ser sofrer Tenho medo Tenho medo Você é uma vida Te amo demais Vim e sem você Eu não sou capaz Isso eu fico a pensar Como seria se fosse Eu não tenho culpa Eu não tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer o que eu esqueço Sei que tudo isso pode ser besteira Mas eu não tenho culpa De medo Tenho medo Eu não tenho 연eli Olá Olá Agora Quero que é Fala galera No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou Sem rumo, sem chegada Sem ter a lá marcada Só sei que vou Ficou pra trás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já não sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra eu ver Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez ofender Dizer que meu amor Só me fez ofender É Senhor De corpo atrás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Parece que tudo acabou Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Dizer que meu amor Dizer que meu amor Só me fez ofender Só me fez ofender Só me fez ofender Viver de meu amor Só me fez ofender E vende o teu amor E fale desse alguém Fico pensando Em nós dois A noite inteira E choro depois De tanto medo de te perder E de algum dia me fazer sofrer Quero ouvir, vai! Enferno Enferno Você é o meu amigo Te amo de mim Mas Eu sou você Eu não sou capaz Por isso eu fico a pensar Como seria se fosse me deixar Tenho medo Tenho medo Tenho medo Mas eu não tenho Um favor Bebê Eu vou Tenho medo Tenho medo É o meu amigo É o meu amigo Mas eu não tenho Mas eu não tenho Me perdoe Dia a dia me faça sofrer Tenho medo Tenho medo Você é uma vida Te amo demais E sem você Eu não sou capaz Isso eu fico a pensar Como seria se fosse Me perdoe Tenho medo Tenho medo Tenho medo Só você pode tirar da minha cabeça Só você pode fazer Porque eu esqueço Sei que tudo isso pode ser besteira Mas eu não tenho culpa por Tenho medo Tenho medo Tenho medo De medo, de medo Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, tchu, tchu Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu for, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu for, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração não deixa a chama se apagar Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se apagar O nosso amor não pode se apagar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se apagar Ah, ah A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Onde está você Que não vem me ver Que não vem me amar Eu não há Vem me ver Eu não tenho mens preço Vem me amar Me ver Quem sabe te querer Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso de amor Eu já não sei o que for A noite nível 4, solinão Ficou olhando as estrelas Procurando você E você não está E o coração bate mais forte E o pensamento vagueia Onde está você E não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Esse amor Me deixa do jeito que for Vem, vem matar a saudade Vontade de te ver Tô louco por você Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos e teus E o meu sonho pra mim Eu vou ficar nos sonhos Ei, preciso te falar do que sinto Abrir meu coração, se não me ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso E refém ela É um castigo E refém ela Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso 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 Do seu sorriso Viver Viver No meio No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou Sem rumo Sem rumo Sem rumo Sem ter a hora marcado Só sei que vou Só sei que vou Ficou pra trás Tô precisando Tô precisando de alguém Pra conversar Que saiba me escutar De paz De paz De paz Pra meu Que possa me entender Tô precisando de alguém Pra eu chorar Falar Com a minha dor Dizer Que meu amor Só de ser Sofrer Dizer Que meu amor Só de ser Sofrer Que meu amor Ficou pra trás O que eu queria Meu amor E a alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei Mais o que faço Não sou dono Dos meus passos Já nem sei Pra onde vou Tô precisando De alguém Pra conversar Que saiba me escutar Que paz De paz Pra meu Que possa me entender Tô precisando De alguém Pra eu chorar Falar Da minha dor Dizer Que meu amor Só me De ser Sofrer Tô precisando De alguém Pra conversar Que saiba me escutar Que paz De ser Sofrer E ver De ser Amor Só me De ser Sofrer Fico pensando Fico pensando Em nós dois A noite inteira E choro depois De tanto medo De te perder E de algum dia Me fazer sofrer Quero ouvir Vai Me fazer sofrer Me fazer sofrer Você é uma vida Te amo, Dimas Eu sou você Eu não sou capaz Por isso eu fico A pensar Como seria Se fosse Me deixar Tenho medo Tenho medo Só você Pode tirar Da minha cabeça Só você Pode fazer Com que eu Me esqueço Seguindo tudo Isso pode ser Espeito Mas eu não tenho Pelo Pelo De meu De meu E tanto medo De te perder Dia ao dia Me passei Sofrer Tenho medo Tenho medo Você é uma vida Te amo, Dimas E sem você Eu não sou capaz Isso eu fico A doção Como seria Se fosse Me deixar Eu não sou capaz Eu não sou capaz Eu não sou capaz Mas eu não tenho culpa por quem quer, eu não vou me colocar na fé Só você pode tirar da minha cabeça, só você pode fazer o que eu esqueço Sei que tudo isso pode ser besteira, mas eu não tenho culpa por quem quer, eu não vou me colocar na fé Tenho medo, tenho medo Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa de fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Veio um maremoto que saca de tudo, bagunça, recalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa de fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo E amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feio um maremoto que saca de tudo, bagunça, recalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feio um maremoto que saca de tudo, bagunça, recalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Música Música Preciso de mais, de amar-se, e a de me ver, tem que ter um fim Preciso entender, vou me perguntar, da noite perder, vou me deparar Como de saudade quando você sonhe, dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, um pouco sensar, pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do meu coração Quero vir, que é de amor, que é de me ver, tem que ter um fim Eu te amo, que é paixão que não tem fim Com a vida por um beijo, quero ter você pra mim Tem que ser de mais, de amar-se, e a de me ver, tem que ter um fim Preciso entender, o medo de falar, pra não te perder, vou me deparar Morro de saudade quando você sonhe, dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Talvez sentir feliz só tem uma saída, trazer você de casa e deixar minha vida, perto dos meus olhos e do meu coração E vem Eu te amo, que é paixão que não tem fim Com a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Com a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo Com a vida por um beijo, quero ter você pra mim Então bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tantos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter alguém Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter nós Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém pra te pedir o teu espaço Quero como um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém que me faça acreditar Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero ter alguém que me faça acreditar Quero ter alguém que me faça acreditar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Que procurava um dia assim Tentou amar você Você é lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossa vida Você e eu que vão amar Maravilha, nossa vida Eu pergunto no mundo, esse é o lugar Maravilha, nossa vida Você e eu que vão amar Maravilha, nossa vida Maravilha, nossa vida Eu quero ouvir tua voz Em cada manhã E ver amar o seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Tá sempre em outra mar Maravilha, nossa vida Você e eu que vão amar Maravilha, nossa vida E o meu coração E o meu coração Maravilha, nossa vida Sim, você e eu que vão amar Maravilha, nossa vida E o meu coração E o seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL